É gente, a situação no Brasil não tá nada fácil. Fiquei sabendo agora que bloquearam ou vão bloquear as redes sociais do Pablo Marçal. Olha, cada um tem seu lado. Se é Boulos, se é Nunes, se é Marçal, não importa. Mas, quando você concorda que um dos candidatos tem que ter as suas redes sociais cortadas ou suspensas, isso é censura prévia. Isso não pode acontecer. Isso está acontecendo na nossa frente, aqui nesse Brasil. Censura descarada e deslavada. Isso é uma perseguição. Perseguição. Eu votaria no Pablo Marçal? Talvez não. Talvez no Nunes. Mas não importa em quem você ou eu ou o outro vai votar. Não pode ter censura. Isso é sacanagem. Sacanagem. Hoje é com o Pablo, mas amanhã pode ser com você. Pode ser comigo. Então, vamos tomar cuidado. O Brasil tá uma porcaria.